Um dos problemas enfrentados por moradores e frequentadores da Praia da Baleia é a falta de mais opções de acesso e de tráfego. A construção de um calçamento que passaria por trás do Chico do Caranguejo poderia melhorar a movimentação das pessoas que chegam para curtir a praia, barracas e pousadas. Além de ser mais uma opção de acesso, a rua poderia ser também usada como estacionamento. Assim, os frequentadores não precisariam estacionar e nem trafegar na faixa de areia. O vereador, professor Pedro Neto, esteve no local. Ele cobra a pavimentação dessa via que vai beneficiar turistas e moradores da Praia da Baleia. Estou aqui hoje, nesta manhã, para a gente apresentar uma proposta ao prefeito municipal de Itabipoca com relação à Praia da Baleia. apresentar aqui ao prefeito que foi feito um calçamento que sai ali da rua principal onde pega o comércio do Daniel, entrando aqui por dentro até chegar basicamente no cemitério. ali é o calçamento que fica também próximo ao restaurante Cantumar. Ali o calçamento feito pelo governo do Estado finalizado. essa região que vocês estão vendo aqui atrás é a praia e aqui vai dar exatamente na pousada do Delano Maciel. vai dar diretamente na pousada do Delano Maciel, então cerca do cemitério onde ficou o calçamento feito pelo governo do Estado até as ruas que dá acesso à pousada ali do Delano Maciel, dos Maciéis, é mais ou menos de 400 a 500 metros. Então a gente solicita ao prefeito municipal que este calçamento seja feito para que os acessos à praia possam vir a aumentar. aqui nós estamos próximo à região onde fica o Altas Horas do meu amigo Diornes, onde fica o Chico do Caranguejo, o restaurante da Dona Nenê. Então aqui a gente solicita ao prefeito municipal que fazendo esse calçamento, que faz a ligação, onde finalizou a obra do governo do Estado aqui na praia da Baleia, que fica próximo ao cemitério da Baleia, próximo ao restaurante Cantumar, até ligar a pousada do Delano Maciel, repito, dá mais ou menos de 400 a 500 metros, então a gente solicita ao prefeito municipal para melhorar a questão de acesso à praia, de dar uma movimentação maior às pessoas que vêm de outra região aqui para a Baleia, isso vai facilitar até o prefeito fazer um bolsão aqui nessa região para o estacionamento dos carros, é pouco prefeito, são somente 400 metros para ligar essa estrada e a gente solicita para beneficiar mais ainda o turismo da Praia da Baleia, que beneficiando o turismo a gente vai estar dando renda, vai estar trazendo empregos para quem mora aqui nessa região, a gente solicita e faz esse pedido ao prefeito municipal que faça essa estrada, estão fazendo prefeito muitos calçamentos na sede do município, então por que não trazer também estes calçamentos para fazer a ligação entre essas duas estradas, esses dois calçamentos que foram feitos pelo governo do Estado, então vai beneficiar muito aqui a Praia da Baleia, vai beneficiar muito aos turistas, a quem vem frequentar aqui essa linda praia que nós temos e vai beneficiar aos donos de barracas, aos donos de restaurante, que quando chega no horário de um período de uma maré alta, as pessoas que vêm com o seu carro ficam sem espaço para estar colocando o seu desporto, então essa estrada, esse calçamento que a gente solicita aqui nessa região vai beneficiar esses turistas que vêm passar o dia, gastar o seu dinheiro aqui na barraca, deixar o seu dinheiro aqui na Praia da Baleia, incrementar o turismo e dar outros meios de vida à população aqui na Praia da Baleia. Então, pedindo que o professor Pedro Neto está fazendo aqui ao prefeito municipal, de novo, para ligar essa estrada que dá cerca de 400 a 500 metros, 400 a 500 metros que vai beneficiar toda a praia aqui no litoral da Praia da Baleia. E aí e aí E aí E aí Obrigado.